Oi, gente, tudo bem? Bom dia, sábado por aqui. Ainda estou no meu trabalho, ó. Agora são, vamos ver se dá pra ver a hora ali, são 6h40 da manhã. Eu passo o plantão 7h da manhã. Já tô dando uma organizada aqui, a gente passa um paninho nas bancadas, né? Pra ficar bem limpinho pra passar o plantão, deixa tudo organizado. E eu tô começando esse vlog aqui no trabalho. Hoje é sábado. Tô postando o vlog todos os dias, nessa semana. Espero que vocês tenham gostado, estão curtindo aí. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e vem comigo. Tchau. 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 Quando a gente passa o plantão, a gente só deixa tudo organizado. Tchau. Já imprimi alguns exames que as crianças coletaram ontem. Tchau. 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 por aqui, comecei o vlog lá no meu trabalho, né, no hospital, eu saí do plantão, cheguei em casa, gente, tomei meu banho, tomei meu café e acabei deitando um pouquinho pra descansar. Dormi na parte da manhã, acordei, fiz meu almoço, agora na parte da tarde, são mais ou menos umas duas e meia, três horas da tarde. Tá chovendo, né, aí eu vou aqui passar a escova secadora no meu cabelo, porque eu lavei meu cabelo mais cedo, ele ainda tá úmido, ó, ainda tá molhado aqui embaixo, ó. Aí eu vou passar a escova secadora e esperar a chuva diminuir um pouquinho, porque eu vou lá na casa do meu pai, pra levar o convite de formatura do meu filho, meu filho mais velho, Rafael, de 24 anos, vai se formar nesse sábado agora, gente, sem ser esse sábado, o próximo sábado, graças a Deus. Seis anos de faculdade, aí a formatura dele é no sábado, no próximo sábado, aí eu vou levar lá o convite pro meu pai, né, pra ele ir na formatura do neto, né. Aí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Se eu tô esperando a chuva passar um pouquinho, não pode ir. Aí eu vou passar a escova secadora, vou passar esse finalizador aqui, de vinagre de maçã. Tem protetor térmico. Ai, gente, como que eu tô feliz. Nossa, o Deus é tão bom, né? Um filho da gente formar, né? Depois de tantos anos de luta, a glória chegou, graças a Deus. O meu filho mais novo, o Gabriel, ele tá, ainda tá na faculdade, ele começou agora, né? Agora o meu mais velho, foram seis anos de faculdade, gente. Mas, graças a Deus, chegou o grande dia, né? A formatura dele é no próximo sábado. Eu vou secar meu cabelo. Eu já mostrei pra vocês, eu já mostrei aqui no canal pra vocês como que eu seco meu cabelo, finalizo com a escova secadora. Eu divido ele em duas partes. Aqui, ó, aqui. Começo a secar aqui por baixo, depois eu seco aqui por cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E tá ótimo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.